E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o apoio de até 800 reais por pessoa desabrigada por causa do ciclone no sul do país. É, Roberto, a decisão foi tomada pelo governo no começo da tarde de hoje. Nós vamos agora ao vivo falar com o repórter Pablo Mundim, que nos atualiza sobre a reunião que teve hoje, mesmo depois de um feriado, para tratar desse assunto tão urgente. Pablo, boa noite para você. Oi, Ana, Roberto, boa noite a vocês e a você que nos assiste. Olha, o presidente em exercício geral do Alckmin ainda está reunido com um grupo de ministros e técnicos de diversos órgãos aqui no Palácio do Planalto em busca de soluções para amenizar a tragédia no Rio Grande do Sul causada pelas chuvas intensas que provocaram até o momento 41 mortes e mais de 25 desaparecidos. No domingo, o vice-presidente Alckmin e uma comitiva de ministros vão visitar os municípios do Rio Grande do Sul, mas a ajuda já começou. Mais cedo, o governo federal anunciou o repasse de recursos da União para prefeituras com as situações de calamidade e de emergência. O recurso de até R$ 800 por pessoa será do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e tem o objetivo de ajudar os governos locais a prestarem assistência às famílias desabrigadas. Vamos ver na reportagem como vai funcionar esse auxílio e outras medidas para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Pelo menos 10 ministérios estão empenhados nas ações de socorro aos municípios da região sul do país, especialmente do Rio Grande do Sul, afetados pela passagem de um ciclone extratropical. As tempestades causaram estragos em pelo menos 83 municípios, sendo que 79 já têm situação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, vai visitar as áreas afetadas no próximo domingo. Nós deveremos descer em Lajeado e aí iremos a Roca Salles e entre Lajeado e Roca Salles, Arroio do Meio. Entre as medidas já tomadas pelo governo federal está a criação de uma sala de situação permanente para acompanhar os desdobramentos da passagem do ciclone, o emprego de mais de 600 militares das Forças Armadas no socorro às vítimas, além do envio de 10 embarcações e de 8 aeronaves. O Ministério da Saúde encaminhou kits de medicamentos para atender 15 mil pessoas, reforçou o atendimento no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, e acionou a Força Nacional do SUS para atuar na tragédia. O Ministério das Comunicações e a Telebrás estão trabalhando para restabelecer a comunicação nos municípios afetados. Já o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social vai encaminhar 20 mil cestas de alimentos. E destas, 5 mil já chegam neste domingo. Outra medida tomada pelo governo foi a liberação de R$ 800 por pessoa desabrigada por conta das tempestades. O valor será repassado às prefeituras para que elas possam organizar a acomodação dessas pessoas em abrigos temporários. Cada município apresenta ali a relação do número de desabrigados e nós estamos autorizados a atender a todos os desabrigados. Imaginando, temos 5 mil desabrigados. É a estimativa que fazemos hoje. Então, R$ 800 para cada um desses desabrigados repassados para as prefeituras, para os municípios. Tudo isso é resultado das mudanças climáticas. O presidente Lula está na Índia exatamente. Um dos temas é a questão do aquecimento global e das mudanças climáticas.